Pelo meio, chute de fora, de novo bate na marcação, acaba saindo. Neném Ribeiro já enquadra. Vem a lateral de novo com o Jonathan. Ele sai curto, rolada mais atrás, chega aqui pela ala esquerda o Neném Ribeiro. Aqui mais atrás, preferiu o passe com o Jonathan, abre nada à direita, escapou um pouquinho da bola dele, ele chegou, fez a jogada, bateu pro gol! Gol! Gol do Praia! Huguinho, Games a 11, o nome da emoção! Jogada criada por ele mesmo, lá pela ala direita, escapou um pouquinho a bola dele. Aí ele fez a jogada sozinha, cara a cara com o Serjão, tocou na saída do goleiro, bola pro fundo do gol! Gol do Praia, Cube abre o placar, o Léo Sassi avisou, olho no Huguinho, Léo Sassi. E foi no exato momento que a gente tava falando do Guinho, sexto gol dele, agora é artilheiro junto com o Neném da equipe do Praia Clube, e na jogada individual, o X1, chamou no drible, colocou no ângulo do laço. E vem de novo ele, tentando abatir pro gol defenso, enquanto o seu time tá perdendo, mas vamos juntos! Bola buscar o ataque, acabou tirando de cabeça, ela volta pro time do Praia Clube, tentando brigar a bola pelo ataque, ela volta de novo com o Serjão. Aí na quadra defensiva, o time do Solonense vai tocando bola. Ela aqui pela ala direita, vem com o Gui Canhoto. Bola viajada, bom ataque, liberdade, bateu pro gol, mas cara vai entrando! Gol do Solonense! Numa jogada excelente! Bola iniciada lá na quadra defensiva! Lançamento do Gui Canhoto! E aí cara, a cara bateu mascado! De perna esquerda também, não deu pra defesa do Gustavo! Bola pro fundo do gol! Empato o São Lourenço, o Renatinho! Camisa 15, o nome da emoção, tudo igual! São Lourenço 1, Praia Clube também 1, Nelsasso! Primeiro gol do Renatinho na Liga Nacional de Futsal 2023. E vale citar muito o lançamento do Gui Canhoto. Olha que bola o Canhoto, hein? Olha ali, que visão! Quadra vazia pro Renatinho, ó! É que se ele pega em cheio, acho que o Gustavo faria a defesa. Ele tava esperando a bola batida forte, né? Foi melhor ter batido não tão bem! Exatamente! Essa é a verdade! Exatamente! Deu certo aí a jogada do time do São Lourenço! Empata o jogo 1x1! O time vem na esquerda, bora, balzinha, cruzada, batida pro gol! Gol! Gol do Praia! Nenê Ribeiro! Camisa 8, o nome da emoção! Jogar aqui pela esquerda, ó! A recuperação do Guinho! Foi no corpo, Barbosinha fez a jogada! Deixou pra trás do Gui Canhoto, ele cruzou! E aí, livre de marcação, Nenê Ribeiro! Desvia pro fundo do gol! Faz o segundo gol pra Clube, 2x1! Tiro, homem na frente, o time mineiro, Nelsasso! E o time do São Lourenço reclama de falta, hein? E eu achei que não foi, sinceramente! Achei que não foi falta ali, o Guinho tira muito bem no momento certo do desvio, e aí o Barbosinha é muito inteligente, faz o drible! Vai rodando bola, churrasco! Toca de lado, preferiu o passe com o Teixeira! De volta de novo com o churrasco, roda de um lado pro outro! Godoy, faltando dois minutos, a batida do churrasco! Bate em cima da marcação, ela volta! Godoy, churrasco, vem de novo pro chute, jogada de linha de fundo! Cruzamento, batido, pro gol! Gol! Do São Lourenço! Churrasco! O Cális, a 31, nome da emoção! Na insistência! Foi valente o time do São Lourenço! Aí a jogada cruzada, a batida do Levi, rolou curto! Com o churrasco, bateu cruzado pro meio da área! Não se entenderam o zagueiro e o goleiro pula pro fundo do gol! É empate do time da casa, empate do São Lourenço! Dois a dois na reta final do jogo, Léo Sassu! E o erro ali foi do Barbosinha. Ele demora muito pra quando essa bola chega no fundo, ele tá ali perto. Ele já deve...